Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? É um novo clássico. Isso é muito bom, mas... É um novo chão. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 o A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.